Olá, boa tarde. Agora são 4 horas e 1 minutinho. O Giro está no ar com mais notícias para você. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil emitiu alerta para pancadas de chuva de intensidade moderada a forte até às 8 horas da noite do próximo sábado. O volume deve variar entre 20 e 40 milímetros. Nesses casos de chuvas fortes, a Defesa Civil recomenda que carros e pedestres evitem áreas de inundação. Lembrando também que é perigoso abrigar-se debaixo de árvores, porque elas podem puxar descargas elétricas, gerando graves acidentes. O ex-capitão da Seleção Brasileira, Gilberto Silva, participou de um evento promovido pela PUC Minas do Barreiro. Confira. O ex-volante do Atlético da Seleção Brasileira, Gilberto Silva, foi a principal atração das festividades de encerramento do projeto de extensão Interredes PUC Minas no Barreiro. O atleta compartilhou com o público presente sua história de vida e a trajetória no futebol. Espero que a gente possa deixar uma boa mensagem para as crianças e que eles saiam daqui com uma ideia de que, assim como aconteceu comigo, eu venci na vida, através do esporte, eles também podem vencer. A primeira edição do Interredes aconteceu este ano e surgiu a partir da necessidade de capacitar líderes de organizações não governamentais para a melhoria de serviços prestados à população do Barreiro e região. Em 2013, uma demanda que essa comunidade, que são essas 50 entidades, sistematizou para a PUC foi a demanda de capacitação, de trabalhar o fortalecimento institucional dessas ONGs. E aí foi assim que nasceu o Interredes, foi de uma assembleia dessa rede social que já existia. O projeto já está garantido para o próximo ano e vai ampliar ainda mais o diálogo entre a universidade e a comunidade. Uma prova concreta de que a união faz a força. Olha só, em segunda-feira, dia 8, é feriado na Grande BH. É o dia de Nossa Senhora da Conceição. Com isso, os horários de funcionamento de vários serviços na cidade vão mudar. Aqueles considerados essenciais serão feitos em forma de plantão. Os restaurantes populares 1, 3, 4 e o da Câmara Municipal vão ficar fechados de sábado até segunda-feira. O Museu Abílio Barreto abre sábado e domingo, das 10 da manhã até as 5 da tarde. O Museu de Arte da Pampulha funciona de 9 da manhã até as 6 e meia da tarde. E o Parque Municipal abre de 6 da manhã até as 6 da tarde. O atendimento nos bancos fica suspenso, como de costume, na segunda-feira. E o transporte público segue o horário de domingos e feriados. Essa edição do Giro fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Daqui a pouquinho tem espaço cult. Semana que vem nós voltamos com mais notícias. Até a próxima. Tchau!